Salve galera, sejam bem-vindos ao último vídeo de Super Mario Sunshine e vamos então finalizar a nossa série coletando as últimas estrelas, os últimos sóis, os últimos colecionáveis. Primeiro de tudo, eu acho que eu vou começar o vídeo com a estrela que eu achei mais difícil do jogo, a mais difícil de pegar, a que eu mais demorei, a que mais demorei? Então, não sei se foi a que eu mais demorei, mas com certeza é a estrela que mais me consumiu vidas aqui, com certeza. Eu vou precisar da ajuda do barco, senão eu não vou conseguir acessar. É naquele ponto ali que você passa por essa, como é que fala? Por essa ponte? É uma ponte isso aqui? Eu acho que é. Você passa por essa ponte e daí fica um barulho de estrela na sua cabeça, daí você fica pensando, pô, o que tem estrela aqui? Ah, mas não era pra você encostar aí. O que é esse barulho de estrela? Será que tem alguma coisa escondida? E daí você descobre que sim, tem coisas escondidas. Mas eu vou precisar esperar o barco passar aqui de volta. Vamos lá, a gente vai coletar também a última moeda azul pra fazer as trocas. Afinal, como a gente tá com 92 estrelas e o jogo tem 120, tem a parada de conseguir as... as... a troca, né, das moedas azuis pra gente pegar as moedas... a cada 10 moedas azuis, uma estrela. Então a gente vai trocar 24 estrelas de uma vez só. É um monte de coisa aqui e vamos entrar nesse desafio. Vamos lá! Agora vai começar o pesadelo. Ai, ai, esse desafio é insuportável, cara. Por que ele é insuportável? A gente tá num... como é que chama isso aqui? Eu já esqueci o nome disso aqui. Ah, parada, eu esqueci, cara. Nossa, como que eu esqueci? Um pinball? Será que é isso? Eu não sei. Bem, temos que coletar 8 moedas vermelhas. Só que a física desse local é extremamente bizarra. Olha aí, eu acabei de me matar. Começamos bem o vídeo, né? Bem, tem 8 moedas espalhadas, a gente tem que pegar todas elas. Mas nesse momento aqui, aí, a física é muito estranha, cara. Eu não consigo controlar várias coisas aqui. É uma boa usar a mochila pra se localizar, pra tentar fazer as coisas diferentes. Mas, eu vou tentar fazer um pulo aqui, vamos ver se vai dar certo. Aqui nesse começo, agora. Olha aí, olha aí. Eu dei um pulinho, eu não pus pra frente. Nossa, consegui pegar a moeda de baixo. Eu não pus pra frente e o Mario foi pra direita. Ou seja, a física desse local, ela empurra você pra direita, porque sim. Então, ó, fiz a... nossa, fiz muito cedo. Fiz a paradinha aqui, olha aí. Eu vou colocar pra frente só uma vez. Um toquinho, olha isso. O Mario foi um monte pra frente. Então, é muito difícil, cara. É muito difícil pegar aquela primeira moeda ali que tá na... Na esquerda. Pelo menos eu demorei um monte. E olha só, aqui a física, ela... Como é que se diz? A física não. A gravidade, digamos assim, ela trava. Se você... Ela empurra pra direita quando você tá na parte esquerda. E ela empurra pra esquerda quando tá na parte direita. Basicamente isso. Eu tenho que ir voando. Opa! Perfeito. Mais ou menos aqui. Até que eu tô saindo bem, cara. Olha só. Na segunda tentativa eu já peguei as sete moedas. Vamos ver. Agora vai ser o maior desafio de todos. Que é aquele primeiro, o verdinho ali da frente. Eu vou ter que amassar no tempo certo. E o Mario vai dar aquelas bugadas estranhas. Errei. O problema é errar isso aqui e morrer. Daí, meu amigo. Daí que começa a tristeza. Porque vai todas as minhas vidas essa brincadeira. Girei. Boa. Nossa! Ele saiu do espaço. Olha isso, cara. Isso é o Mario bugado. Tentando de qualquer jeito ir pra... Olha isso, cara. Eu nem consigo sair daqui. Ir pro lado. Caramba! Eu buguei o jogo? Eu buguei o jogo. Aí, ok. Consegui desbugar. O Mario saiu rodando. É isso. Por que ele ficou bugado daquele jeito? Porque a gravidade tava tentando me tacar pro lado. Só que eu tava num negócio que não fazia muito sentido. Opa, apertei o botão errado. Vamos ver se eu passo assim. Olha aí. Tem aquele. Ele anula. Cai certinho. Vamos lá. Se for muito pra frente aqui, você pode cair lá embaixo também. E pode se matar. Vamos ver. Eu tenho que arriscar, cara. Essa moeda é assim mesmo. Aqui. Perfeito! Caramba! Foi lindo! Foi simplesmente lindo. O problema é que eu vou ter que fazer esse ponto de novo, né? Ai, que desgraça. Mas vamos, vamos que a gente vai conseguir. Quero ver se eu errar agora, cara. Eu vou dar muita risada. Na verdade, não. Na verdade, eu vou chorar muito. Vamos com calma, senhor Mario. Olha aí. A parada me travou. Não é aqui? Ah, não é possível mais pra baixo ainda. Tá me sacaneando muito mais. Vamos ver. E aí, Mario? Vai bugar aqui atrás? Deixa eu dar uma olhada aqui. Só pra ver onde tá mesmo. Tá, tá ali no meio. Ué, eu fui ali no meio. Ah, não. Eu fui lá de cima. Tá, eu vou ter que cancelar. Sei lá. O que que eu vou fazer? Tô tentando ir pra outro lado. Nossa, maravilha. Aí, cara. Eu estou orgulhoso de mim. Muito orgulhoso. Porque eu perdi tranquilamente mais de 30 vidas pra pegar. Pelo menos a primeira vez que eu tava jogando. Pra pegar essa estrela. Eu vou aqui embaixo. Eu tô coletando alguns coins. Porque agora a gente vai coletar as moedas. A estrela ou melhor. A estrela e a moeda do desafio das 100 moedas aqui de Delfino Plaza. Aqui é muito simples. A gente tem até duas estrelas em um local. Mas primeiro a gente vai precisar de moedas aqui nesse trecho. Vai falar com esse cara. Esse cara aparece aqui por algum motivo. Eu acho que a gente limpa o local. Daí ele aparece e ele pede 10 coins. Daí ele leva a gente pra um outro local. Aí, esse é outro trecho de Delfino Plaza. Conta como... É Delfino Plaza. Só que é o local onde a gente pousou. Lá no começo do jogo onde pousou o avião, né? Certo? Aqui vai ter o desafio das moedas vermelhas. E vai ter também o desafio... Ou melhor... Lá em Delfino Plaza tem esse desafio. Mas tanto faz. Você pode tanto tentar nesse local aqui. Pegar 100 moedas. Quanto pegar lá em Delfino Plaza. Aqui é Delfino Plaza, né? Então, sei lá. Ou lá ou aqui. Faz onde você quiser. Eu vou fazer aqui. Porque aqui é realmente muito simples. Vocês estão vendo moedas por todas as partes. Então, é o local perfeito. Muito recomendado. Aí, já vão chegar a 50. Que facinho. Maravilha. E agora é só fazer o caminho aqui. Aqui não é fácil. Eu vou ter que fazer... Vou dar duas voltas pra colher tudo. Porque eu já fracassei. Tudo bem. Acontece. Isso. Então, aqui já vai dar duas estrelas. Deixa eu ir lá no... Nossa, Marinho. Tô na parede. Parede, não. No coqueiro. Aê. Calma aí. Não é muito preciso. Eu não sou muito bom com isso aqui. Isso. Já vai dar. E você vem também pra esse trecho. Com a quantia de moedas que você tinha lá em Delfino Plaza. Eu tinha 18. Eu gastei 10, né? Pra vir pra cá. Então, eu continuei com 8. Foi o que sobrou. Então, fica mais fácil até. Dá pra você coletar um monte lá e vir pra cá. Nossa, você pode fazer o controle também. Comenta, não. Coleta. Coleta um monte de estrelas aqui e pega o resto lá na parte principal de Delfino Plaza. É bem simples mesmo. Cadê a moeda? Olha, tem um M aqui e tem um M ali. Esse M aqui, ele não tem... Como é que se diz? Não tem moeda azul. Tem uma moeda normal. Isso. Lembrada disso. Ia ser mais fácil eu ter a parada azul, né? Posso subir mais facilmente. Mas vamos tentar uns pulos arriscados. Boa. E é tudo nosso. Aí, eu tive que pagar os 10 coins novamente lá pro maluco, pra ele deixar eu passar, né? Pra ele me trazer até aqui. E antes de entrar no desafio das moedas vermelhas, vamos coletar a última moeda azul do jogo. Tá muito bem escondida. Deixa eu abrir aqui o local. Isso. Ela tá aqui. Nossa, essa câmera não entra na parede. Tem um bloco de gelo gigante. A gente tenta detonar aqui e coletar a moeda azul de número 240. Isso. Pra garantir. Perfeito. Agora sim a gente vai pro desafio das... Bem, eu nem vou precisar em ti aqui. Vamos direto. Vamos pro desafio das moedas vermelhas. Eu vou aqui reto. Talvez tenha. Tem uma ali dentro. Vamos lá. Temos dois minutos pra coletar tudo. Deixa eu parar aqui e continuar de novo. Porque ali tem um monte. E postando esses bichos, eles vão atordoar vocês. Tem que acelerar tudo de novo, né? Vamos lá. Opa, coletei. Eu pensei que eu ia coletar nessa primeira volta aquela ali. Aqui tem que ser o pulo perfeito. Não foi perfeito o pulo, infelizmente. E eu acabei colidindo. Vamos começar de novo. Foi. Não foi o pulo perfeito novamente. Vamos tomar uma distância segura. Pera aí, Mario. Virou muito. Você tá maluco? Tá bom. Não foi. Não foi. Ok. Foi um fracasso. Vira aí. Nessa confusão com a câmera. Desaprendi a jogar. Perfeito. Agora as outras duas estão do outro lado. Eu tenho um minuto pra chegar nelas. Tá muito perto da câmera, né? Tá ficando estranho. Deixa eu ver. Aqui não tem nada. Ali tem uma. Cadê? Ali, ali. A última. É, não é um desafio difícil, não. Eu errei bastante até ali. Errei duas, três vezes na hora do pulo. E mesmo assim, tinha bastante tempo pra continuar coletando. É isso. Essa é a última estrela de Delfino Plaza. Maravilha. Magnífico. Eu magnífico muitas moedas. Muitas moedas, não. Muitas estrelas no último vídeo. Essa daqui é de número... Qual? Número 95, se eu não me engano. Perfeito. Como a gente tem 95 estrelas ou sóis, vamos fazer a troca agora das moedas azuis pelas estrelas. Certo? E daí, acabou. É só seguir. É só seguir pro chefão final. E aí, meu amiguinho? E aí, vamos fazer uma troca aí? Bem-vindo, bem-vindo. Perfeito bom. A cada 10, ele vai dar uma paragem pra gente. E deu 24. É isso aí? É isso aí. Sim. Vamos trocar as moedas. Maravilha. Aí, ele converteu. 24. Aí, olha só. 119 estrelas. Vamos agora para o último desafio do jogo. Vamos entrar na tal da... O que era? Corona Mountain? Qual que foi esse tipo? Eu acho que era isso. Corona. Isso. A montanha Corona. Vamos embora. Onde o Bowser Jr. correu, né? No formato de Shadow Mario. E vamos enfrentar o chefão final. Foi muita coisa interessante. Um trecho da história bem... Bem. Vai explicar bastante coisa da história aqui. Basicamente. Algumas confusões. Alguns momentos estranhos. Muita coisa será explicada nesse final. Vamos embora. Aí está. Só tem uma estrada nessa fase, hein? Olha que louco. Caiu e morreu. Qualquer lugar caiu e morreu. Aqui no espinho caiu e morreu. Aqui no fogo caiu e morreu. Lá na lava caiu e morreu. Então não pode ter erro. Eles têm uma vida aqui logo no começo. E essa fase traumatiza um pouco, né? Olha aí. Até peixe está dando na lava. É tudo para acabar com você. Aí. Não é uma fase tão comprida, na verdade. Ela é bem curtinha. Caramba. Quase que deu tempo em cima. Quase que o peixe me acertou. Se eu for rapidinho. Quase que eu me dou mal. Tem que aproveitar a distância dessas aqui. Vamos rapidinho. Vamos rapidinho. Aqui deu o timing. Isso. Aqui a gente apaga. Aqui eu fiz besteira. Mas deu para consertar. Apaga aqui. Saiu e levanta uma fumaça. Perfeito. Aqui dá para a gente pegar mais uma vida. Isso. Que é muito útil porque esse é o trecho mais difícil dessa fase. Não é uma fase comprida, mas aqui que vem os problemas. Nesse trecho aqui, as moedas azuis ficam espalhadas por toda a fase. Aqui por toda a fase. Por todo esse trecho. E a dificuldade é essa. Velejar. Velejar não tem vela, mas navegar com esse barquinho mardito. Que se encostar na parede é uma só. Encostando nessas pedras, nessas rochas, acabou. Ele afunda. Morte instantânea. Então tem que tomar muito cuidado. Não só nessas rochas. Qualquer parede aqui. Qualquer local que a gente encostar. O barco afunda. E um abraço. Então tem que passar longe. Passar bem longe desse lugar. Até ali onde está. Onde tem. Onde aparenta ser um local seguro. Inclusive acabei de pegar combustível aqui. Pera aí cara. Eu estou muito perto. Estou muito perto. Não estou me sentindo bem. Isso. Ok. Agora foi boa. Foi boa. Pelo menos tem água ali no meio para fazer o refil. Não dá para nada. Vamos embora. Só não vira. Agora vai com tudo. Nossa fui para o lado errado. Vai com tudo que eu vou ficar aqui. E foi. E aí bateu o barco ali. As moedas azuis ficam nesse trecho. Todas espalhadas. Não sei se vocês não estão vendo porque eu entrei na fase e coletei as moedas azuis. Antes para ficar mais fácil. E o chefão está lá para cima. Vou pegar aqui o power up. Ele está salvando porque ele vai desbloquear para essa fase. O que é muito estranho porque só tem esse nessa fase. Curioso. E vamos subir. Vamos subir porque tem nuvem dentro do vulcão. Da montanha. Essa nuvem está um pouco mais escura. Talvez. Opa. Ela esteja muito carregada. Perfeito. E é ali na nuvem. Mais escura. A água está ótima, hein Junior? Claro que está, Papa. Vem lá, Mama Peach. Eu acho que não. Mario! Você de novo? Você nunca me derrubou. Mario! Como você tem que destruir a minha vacação de família? Ai, ai. Mama Peach. E o pior. O Bowser chamando todo mundo aqui de família. Está chamando. Está realmente. Colocou a Peach na família. Rapidão. Então, bem. Como é que a gente vai enfrentar ele? Vai detonar ele? É muito simples. É só fazer isso aí. É só prestar atenção. Nossa. Mas meio que me ajudou essa daí, hein? É só tomar cuidado. E não cair nessa volta, né? Porque esse é o momento mais complicado do chefe. Aqui é até que é tranquilo que desviar das coisas. Mas no momento que você vai voltar para a plataforma do meio, você pode simplesmente cair facilmente sendo atingido. Ou se não, sendo atingido por essa água verde, esse negócio estranho. Ou se não, opa. Aê. Bem, ou se não, simplesmente caindo mesmo. De vez em quando o Mario entra na parede. Caramba, parece que eu vi o Mario sem bigode ali. Não sei não. Está meio estranho. Ah, não. Ele está com o bigode sim. Que susto que eu tomei. Caramba. E aqui a gente precisa dar essa voada. Se não, ele acerta a gente com a chama. E daí o Mario fica em looping, tomando dano aqui. Não tem como recuperar a vida. Até onde eu me lembre. Talvez detonando esses esqueminhas. Aí, tomei dano. Vou ter que improvisar. Se eu for aqui para dentro, eu sou jogado para cá. É melhor. Tomei o dano. Nossa. Mario só não cai, cara. Que é o último hit no Bouncer. Vamos lá. Amassou. Conseguimos. Ali está o nosso solde número 120. E aí? Ah, a gente. Ah, a gente. Mario... Mario... Was I... Um... Assist... Um... Mario... Look! I will have to find a moment of revenge. Júnior, eu tenho algo difícil para te dizer sobre a Princesa Peach. Eu sei, ela não é realmente minha mamãe. Algum dia, quando eu sou maior... Eu quero lutar com esse Mario novamente. É isso aí, garoto. Bem-vindo, filho. A vida do royal Koopa é tão forte como sempre. Mas agora, vamos apenas para um tempo. A vacaça começa agora. Tá aí, esse foi o final da história, a conclusão de toda a história. Eu achei bem interessante. A história é toda diferente desse jogo, é bem legal. E lembrando que depois dos créditos tem a cena extra. Na verdade, tem duas cenas extras. Uma que a gente não consegue pegar as 120 estrelas. E a que a gente consegue pegar também as 120 estrelas. Vai ter as duas aí no final para vocês verem. E foi isso, cara. Essa foi a série de Super Mario Sunshine. Eu gostei muito. É um dos meus jogos favoritos do GameCube, com certeza. Seria muito legal se a Nintendo trouxesse esse jogo novamente. Para algum console atual dela. Ia ser bem bacana ver esse jogo em uma versão remasterizada. Bem, sei lá, Nintendo, traga novamente esse jogo. Para que quem não teve a chance de jogar no GameCube. Jogue agora em algum console atual. Ia ser muito legal uma versão remasterizada. Ou um remake, sei lá. E é isso. Eu vou finalizar essa série por aqui. Eu vou deixar aí na descrição o link com a playlist com todos os vídeos. Muito obrigado mais uma vez. Se você gostou do vídeo. Se você gostou da série. Clique aí embaixo no botão gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. Deixe seu comentário. E se inscreva no canal. Um forte abraço a todos vocês. E até a próxima série. Tchau. 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 Essa é a cena que aparece quando a gente não consegue pegar 120 estrelas. Ta aí tal do Piantíssimo do lado do Pincel, né? Curioso. E essa é a cena quando a gente consegue pegar 120 estrelas Olha aí, todo mundo comemorando Bem legal